A Prefeitura aqui de Taubaté está realizando uma parceria com o Poder Judiciário para inserir pessoas que estão cumprindo penas alternativas para realizar alguns serviços para o município. A intenção é de que essas pessoas possam trabalhar por algumas horas em diferentes setores públicos sem custo para o Poder Executivo. Atualmente, cerca de 10 trabalhadores estão em diferentes funções. Estivemos com o Elcio, secretário de Serviços Públicos, falando sobre isso. A Prefeitura da Secretaria de Serviços Públicos, juntamente com o Ministério Público Judiciário, foi feito um cadastro na Central de Penas Medidas Alternativas. Lá foi feito um cadastro e com isso ajuda tanto o cara que cumpre a pena como a Prefeitura, porque cada dia que ele, uma hora de trabalho dele, ele tem um dia menos da sua pena, né? Que é isso aí, é o judiciário, é o juiz que determina a quantidade de pena que essa pessoa foi aplicada. E com isso ele tem que prestar conta à população, é um trabalho comunitário. Então ele vai, nós abrimos essa oportunidade para eles, eles estão agora nos ajudando a fazer pintura, corte de cabelo, fazendo limpeza, então nos ajuda muito isso. E para eles também, que eles cumprem a pena. E para o Estado é muito importante que paga a pena que tem que ser feita, pelo crime que ele cometeu. Em apenas 15 dias nós já temos 10 pessoas. 10 pessoas já estão conosco. Um barbeiro, né, que está cortando lá gratuitamente. Isso é gratuito, tá, Carol? A Prefeitura não tem nenhum ônus com isso. Não paga nada. Bom, nós temos 4 caras que estão na rua fazendo a pintura. Esse que está cortando o cabelo. E 5 está fazendo os PEVs, nos ajudando nos PEVs. Para cada hora de trabalho, é reduzido um dia na pena. E cada pessoa pode trabalhar até 7 horas por dia. Esse é um trabalho comunitário que acrescenta na reeducação do detento e também contribui com o município. Carol Nogueira para a Rede Metropolitana. E aí E aí E aí E aí